E aí pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui para apresentar o nosso, fazer uma demonstração do nosso trabalho da disciplina de sistemas distribuídos 2 aqui na Univass. Eu faço parte do grupo que é composto por mim, Bruno Sampaio, Danilo Macario e Eldon Costa. Bem, a gente escolheu desenvolver um cliente, um web service, para coletar dados sobre a Copa do Mundo, dados daqui do Portal da Transparência, que a gente consegue obter informações sobre as cidades que foram sedes da Copa a respeito do gasto e investimento. A gente pode buscar por temas, pode buscar por cidade e aí aqui a gente consegue listar alguns valores úteis sobre investimento em algumas áreas. A gente tem aqui comunicação, aeroportos, turismo, estádios, estruturas, dentre outros, segurança pública e alguns outros valores. Então basicamente a gente pegou aqui a disponibilidade do web service que está implementado aqui, o dados do governo. A gente fez, utilizou o protocolo SOAP e criou o nosso projetinho aqui utilizando a linguagem Java. e aqui eu vou fazer uma demonstração para vocês. Essa aqui é mais ou menos a cara do nosso sisteminha. Deixa eu executar aqui. A gente fez uma interface aqui, implementou, a gente teve também que implementar alguns métodos para facilitar um pouco na nossa execução, já que a gente não obteve todos os dados de imediato, a gente teve que fazer algumas adaptações. E aqui basicamente funciona da seguinte maneira. Seleciono a cidade aqui, ele vai automaticamente fazer uma busca no servidor e vai preenchendo a tabela para a gente. A gente tem que aguardar aqui alguns instantes, pronto. Todos os valores já foram preenchidos, a gente pode ver aqui através das abas. No aeroporto a gente tem os ID's dos empreendimentos, as ações, que é uma breve descrição do que foi feito e a execução financeira que informa realmente o valor que foi gasto para efetuar tal obra, no caso. Então aqui, R$ 237.354.847,51 para a cidade de Belo Horizonte, aeroporto. E aqui a descrição, reforma e modernização do terminal de passageiros e adequação do sistema viário. Aqui a gente pode ver também os estádios, quais foram os gastos, mineirão, centro de treinamento, nesse caso aqui não teve nenhum gasto. Esses aqui foram valores que não, realmente não, podem ter sido propostos, mas que realmente não chegou a ser efetivado, por isso que está valor zero. E aqui a gente pode alterar os valores, pode alterar a cidade e assim obter dados da respectiva cidade selecionada. Troquei aqui para Salvador para a gente ver, estou fazendo uma busca. Atualizou os dados, pronto. Aeroporto, a gente teve aqui, reforma e adequação do terminal, ampliação do pátio da aeronave, construção de torre de controle, estádio, reconstrução de estádio da fonte 9, então quer dizer que ele está atualizando o valor, está pegando o dado corretamente, centro de treinamento e nenhum desenvolvimento turístico. A gente teve muitas propostas, segurança pública e telecomunicações. Bem, isso aqui foi uma breve descrição, para a gente fazer uma demonstração. e a ideia é que a gente possa ampliar também esse trabalho para que a gente possa sugerir a criação de uma documentação que a gente teve dificuldade para obter detalhes da API e a gente pensa no futuro escrever ou elaborar, sugerir a criação de uma documentação e até exemplos para facilitar o uso e o aprimoramento desse web service que foi criado pelo governo. Então é isso, eu espero que vocês tenham se interessado. Maiores informações, pode acessar aqui o site do portal da transparência ou então deixar um comentário aí no vídeo para que a gente possa interagir também. Falou, um abraço.